Música Música Esse tarada vai pegar agora Olha já tá botando móvel em cima Móvel grande aí Música Vecido como um titanico Zumirão Pega a cana ele Lá pra cima da barreira Música Música Carada Cara do machixe aí Ali é o operador Javane Música Aqui Essa é a estrada ali A bichona Vai ali E a bichona E a bichona ali Pra turma 231 Operador Javane Produzindo a JB Eita Eita essa sarada Essa bel aí é Primeiro modelo de bel né Quando lançaram com dois pneus maluquinhos Só a lança que é A lança é Pode inventar a lança com Um padrão novo né Com os detalhes ali mais Mais estilizado Mais bonito Mas o resto dela é Tudo antigo né O binário ela Deve da época da usina Barão Aí a usina JB assumiu Graças a Deus Graças a Deus aí Mas tá produzindo até hoje Produzindo Já viu na área aí Pega a cana esse menino É conhecido como Zumirão Titanic E também conhecido Popularmente como MC Caveirão Esse Caralho Fazer aquele Parado Parado Parado